eu vou fazer uma notícia aqui pra vocês, aí ó, Microsoft resolve atualizar Xbox 360 depois de 3 anos, né, porque a última atualização foi em 2015, se não me engano, aí ó, atualização necessária, vamos atualizar aí pra ver o que que vem de novo aí, eu vou atualizar aqui, o meu aqui, já tá atualizando aí, bota até rápido a atualização, acho que deve ser alguma coisa de conserto de bug, ó, atualizando, atualização do Xbox Live, galera, vai ali, vamos esperar um pouco, depois que tiver quase acabado eu volto, eu acabei de atualizar agora, deve estar iniciando o Xbox, tá bom né, então, vamos lá, 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 vamos lá Tô demorando. Atalizando de novo, velho. Atalizando de novo. Vamos deixar atualizando aí. Vai, isso é bem rápido aí, atualização. Bom, gente, eu não sei, mas parece que deve ser uma nova dash aí da Xbox 35. Finalmente vai alcançar a atualização da animação. Mas eu não sei o que chegou não, depois vamos ver. Vamos esperar aí. Fica tudo ao longe. Desculpa com a claridade ali no fundo, porque eu não tenho nada pra cumprir ali, mas isso não importa. Então, vamos aguardar aí. Não vou pular o vídeo pra ficar muito longo. Não vou pular o vídeo pra ficar muito bom. Vamos aguardar aí. A gente tá dando muito demorada, eu vou esperar a gente que a ponta caiu. Pessoal, vamos cortar aqui o vídeo e eu volto. Demorou muitos minutos mesmo, tá quase acabando aí. Porta muito pouco. Aí, atualizou. Vamos ver o que veio de novo agora. Essa nova atualização aqui atualizou. Bom, eu acho que é pra todo mundo que tem essa atualização aí, eu acho que é pra todo mundo que tem Xbox 360. Não sei, mas... Mas veem aí se eu sei se eu preciso de atualizar, atualiza aí. Eu acho que com certeza deve ser correção de vídeo. Deve estar atualizado, é isso. Compartilhamento de dados. Para habilitar jogos e aplicativos em terceiro. Like o bot like para compartilhamento de dados, como se você quiser selecione. Então, saiba mais para o botão de dados. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. O que chegou de novo? Pra fazer isso. O que veio de novo, gente? O que veio de novo, gente? O que veio de novo aqui? Tem que ter a boca de novo aqui? Tem que dizer que não, hein? Tem que dizer que só é... o que eu vou fazer a gente vai a gente vai fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer